I am the same Everything you want, daddy Sai da minha frente Eu não quero mais te ver Você tá carente Eu tô melhor sem você Não tem chance da gente voltar Não temos mais vínculo nenhum Nosso fim eu vou comemorar Vou fazer chover, oi, alça a luz Vou fazer chover, oi, alça a luz Foi bom enquanto durou Mas foi melhor quando acabou E a cada vez que você vacilou Eu vou pegar um amiga tua Uma por uma Foi bom enquanto durou Mas foi melhor quando acabou E a cada vez que você vacilou Eu vou pegar um amiga tua Uma por uma Nunca se importou com a gente Agora me vê na frente Trava o chip e a língua prende Não adianta chorar Não vem com os papo carente Me implora pedindo pente Não tente Não faz mais Atrás não vou voltar Se eu te amei não lembro Tá tô vivendo Uma sensação melhor a cada dia Eu tô tendo E se remoendo Tudo que eu posto lendo Fala pra mim seu coração Com certeza tá doendo Não vai ter erro pra amenizar Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto durou Mas foi melhor quando acabou E a cada vez que você vacilou E a cada vez que você vacilou Eu vou pegar um amiga tua Vou sofrer de amor nunca Faz a filha e vem todas Mulheres conheço várias Ascada está do namorado Diz pra mim como se sente Ao lado do magnata Marrento às vezes romante E ainda te tira um sorriso Lingo ardevoca e branca Que nós fez embaça o vidro Tudo isso foi com outras Porque você me perdeu No final dessa história Pode passar bem mais eu Não rouba a brisa de bandido Quem te rouba agora é eu Vou roubar sua paz lembrança Memórias que nós viveu Não vai ter mais pra sua vida O que um dia já foi ser Foi bom enquanto durou Mas foi melhor quando acabou E a cada vez que você vacilou Eu vou pegar um amiga tua Uma por uma Foi bom enquanto durou Mas foi melhor quando acabou E a cada vez que você vacilou Eu vou pegar um amiga tua Uma por uma Uma por uma Uma por uma Uma por uma Obrigado.